Isso aqui que eu faço aqui em casa A Lúcia faz a boia Do almoço E deixa para a janta para eu esquentar e comer Vocês também fazem isso? Hum, é bom hein Comidinha esquentada Esquenta no microondas mesmo Frita dois oiudos Dá a gema mole Misturar no arroz Come só as beiradas do ovo primeiro A gema para depois Hum, fica bom gente Hum Bom demais Rá para o prato Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo aqui agora Peguei minha motoquinha né Já estava uns dias sem carregar a bateria Para poder dar uma volta aqui no condomínio Já não acabou a bateria comigo no meio do rolê? Acabou a bateria No meio da rua Graças a Deus está aqui dentro do condomínio E está perto de casa né Sim Agora é arrumar socorro Ô Filipe da Rua Elétrica Manda mais bateria para mim aí Olha o meu resgate aqui Agora sim Se cavar gasolina aqui está os dois na chinesa Nossa senhora Olha o reforço aqui A escolta Corda Trouxemos os equipamentos Acorda Vamos ver o que vai virar esse resgate aqui então Ô compadre É para a esquerda Aí é fim da rua Entra aí no lote Aí manobra Aí moça Aqui ó Nossa senhora gente Enjoy a presenta É 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 Obrigado.